Música As donas de casa pediram e eu trouxe de volta A receita do detergente de maionese Com apenas 3 ingredientes Meus amores do céu Vocês vão se surpreender com essa receita Eu já tenho ela no canal Já tenho uns 3 anos E trouxe ela totalmente repaginada Gravada aqui no nosso lindo estúdio Gente, eu usei Olha isso aqui Duas maionese diferentes Eu tinha 2 potinhos aqui E aqui já estava vencidas E deu 2 copinhos Um copinho e meio Meus amores, já está aqui a sujo Deu um copinho de requeijão de 200 gramas E mais meio Então eu considerei 300 gramas de maionese vencida Olha aqui É perfeição, gente Mas onde está começando a receita Já peço a você que está entrando no canal Que ainda não conhecia esse canal Já peço que se inscrevam Ative o sininho e dá as notificações Pois o canal tem vídeos novos todos os dias Para vocês E esse canal tem um membro também Quer se tornar membro desse canal Ficaria muito feliz Quer fortalecer o canal Tem um valeu demais Já clica aí Gente, está aqui Lindo e maravilhoso Eu vou ensinar todos vocês A trazer esse passo a passo maravilhoso A fazer esse detergente totalmente grinserinado Com apenas três ingredientes Reciclando aquela maionese Que a gente ia jogar fora Porque não pode consumir mais E trazer, gente Para um detergente maravilhoso Melzudo Tipo esse, ó Já vem comigo Bora aqui para o passo a passo Vamos aqui, meus amores Para o nosso passo a passo Primeiramente Vamos aqui dissolver as rodas Aqui eu tenho 200 ml de água fria Ou seja, água em temperatura ambiente Aqui eu tenho 3 colheres de sopa De soda caustica Ela é 96% a 99% Na descrição vai estar as outras porcentagens aí de soda Tá bom? Eu vou colocar aqui para dissolver Vou dar uma boa vestida, gente Usem luvas, máscaras e óculos ao manipular a soda Assim que dissolver eu volto com vocês Voltando aqui, meus amores A soda já dissolveu Vamos reservar Olha isso Aqui, olha aqui Eu tenho 300 gramas de maionese vencida Gente, aqui é um copinho de requeijão De 200 gramas Aqui eu vou considerar meio copo Viu? Era essas duas aqui Vou mostrar o que eu estou usando Vencidas, viu? Totalmente vencidas Juntei as duas aqui Vamos reaproveitar O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente Colocar aqui dentro da bacia Vai virar um detergente maravilhoso para lavar louças e não para roupas Para roupas não dá Já foi Vou pegar agora Uma conchinha E já vamos aqui acrescentar a nossa soda A soda totalmente dissolvida Vamos aqui Gente, ele está bem grosso Mas a gente vai colocando Ó A maionese vai Olha aqui É óleo puro, né gente? A maionese Olha isso Vamos dissolver ela aqui na soda É óleo puro, né? Vamos dissolver bem Gente, está caindo uma água boa aqui em Goiás, viu? Agora aqui 200 ml de álcool Esse aqui é o etanol, viu? Não mexer Não mexer Demora um pouquinho para apresentar Demora um pouquinho para apresentar Tem que ir na toadinha boa Vamos lá? Não mexer Tá dando esponhinha, mas tem que levar mais Tem que levar mais Até virar pasta novamente Gente, ela tá apresentando, ó a espuminha Ó, essa espuma por cima Mas a gente vai mexer mais Demora, meus amores, é normal, viu? Vamos aqui, pode ser até uns 10 minutos A gente vê a temperatura aqui, tá boa Vou levar a toada aqui, mais uns minutinhos e já volto com vocês Até virar pastinha Gente, voltando aqui com vocês, olha o que eu fiz Coloquei um litro e meio de água fervendo aqui dentro Coloquei a bacia dentro da outra Porque abaixou a temperatura da soda E dessa forma reaquece e apresenta saponificação É bom pra vocês verem Que lá, Vânia, mexi, mexi, não apresentou Pode abaixar, ainda mais que aqui tá chovendo, vocês viram? A barulheira da chuva Abaixou muito rápido Aí colocando a água fervendo Coloca a bacia dentro Olha isso, reaquece rapidinho Agora a gente vai deixar aqui virar uma pasta, viu? Olha isso Maravilha Eu coloquei a maionese também, gente Em temperatura ambiente Poderia ter mornado ela, viu? Falava, Vânia, se eu mornar, posso? Ela morna? Pode Vai apresentar mais rápido ainda Olha isso Olha como que ela já tá Que maravilha Vai virando uma pasta bem grossa Olha isso Vamos até o limite dela pra vocês verem Nesse momento Pode deixar Vamos colocar água pra ferver Tá bom? Vou colocar água pra ferver Vou deixar aqui dentro da bacia Sem problema Quando a gente voltar Ela já não quer mais nada Olha que maravilha Olha o meu que tá Ó Ó Para de cair Ó Olha que luxo Eu vou deixar aqui Vou colocar um litro e meio de água pra ferver E já volto com vocês Pronto, voltando aqui com vocês Gente, olha como que já tá Olha isso Tá endurecendo aqui Meu Deus do céu Ó Agora aqui um litro e meio de água fermento Vamos começar a colocar Minha barulheira na rua tá frouxa Tá um bebê, gente Passar muito barulheira Só um minuto, meus amores Passou a barulheira Vamos continuar colocando Mais uma barulhança E aí Tá um… Vamos lá Vamos lá Tá bem quente, viu? Mesmo Ó Olha que maravilha Vou pegar uma espátula Pra pegar as bordas aqui Porque tá muito grosso Vou pegar essa conchinha aqui, gente Não adiantou muito, não Você acha a minha espátula aqui Que não deu certo Aqui, agora sim Vou pegar aqui pra cair tudo Isso Agora sim Vou deixar ela aqui do lado Ó Tá bem quente mesmo Ó Que cor mais linda Agora eu vou deixar dissolver o restante aqui Vou colocar mais um litro e meio de água pra ferver Viu? Ó a espuma Maravilha Deixa dissolvendo aqui Vou colocar água pra ferver E já volto com vocês Voltando aqui, meus amores do céu Olha quanta espuma Já tá aqui a nossa chaleira Com mais um litro e meio de água Fervendo A gente tem que tá pulando de quente, hein? Ó Será que vai espumar? Não sei não Olha Meu Deus Tá sonho Eu acho que dá pra colocar mais um litro e meio de água fervendo Gente, eu vou colocar ali Meu Deus Que maravilha Vou colocar pra ferver Sem pressa e já volto com vocês Pronto, gente Aqui mais um litro e meio de água fervendo Gente, tem que tá muito quente Olha que bonito que tá Deixar com quatro litros e meio Vamos aqui Aqui mais um litro e meio de água fervendo E aí 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 Tá muito quente Pegar as bordas Ó Tá maravilhoso Olha, eu vou borrifar um álcool, gente Ó, é álcool no borrifador Vamos abaixar essa espuma Agora sim Vamos deixar Que esfrie, viu? Tá muito quente Aqui vocês viram 4 litros e meio de água Gente, pelante quente Agora vamos deixar esfriar Vou passar, vale a passar uma noite Tá bom, meus amores? E volto com vocês Oi, gente, voltando aqui com vocês Com a nossa receita Deixei esfriando Oi, José, esfriou por uma noite, meus amores Pessoa já enrolando a língua O meu que tá Eu vou colocar um corante Do site MVM Esses corantes, gente Tá indo ver produtos, viu? O site MVM tem tudo Formas pra sabão Forma de silicone pra sabonetes Corantes, essência Tudo que o sabonete precisa Olha que lindo Quem fala que se quer maionese, né? Gente do céu Mas vocês sabem Que na maionese tem muito óleo, né? Não vão reciclar O mel puro Quiser fortalecer mais Mas não precisa Olha isso Vou pegar aqui Uma jarrinha Pra mostrar Esse caimento maravilhoso Pra vocês Olha esse glicerinato Ó O tanto que ele tá bem usudo Olha que sonho Agora é só colocar nas garrafas Mas tem que deixar um descanso De oito dias, viu? Tudo que é feito com soda Tem que descansar Vou preparar as bombas aqui Pronto, gente Já tô com as bombinhas aqui Ó Sequíssimas Bem esterilizadas Pôr o neuzinho E vamos aqui colocar Ó Que sonho Maravilhoso Não deixa derramar, não Vamos aqui A gente pode colocar A gente pode deixar a bomba aberta Por oito dias, viu? Olha que luxo Eu vou terminar de encher aqui Já volto com vocês Pronto, gente Terminei de colocar Deixa um pouquinho aqui Pra mostrar pra vocês Coloca uma água A grande dupla é Vai esfumar? Não sei Olha isso Isso eu nem ativei Olha que maravilha Olha que luxo, gente Meu Deus Vai ajudar muito, muito, muito Meus amores do céu Vamos reciclar, né? Meus amores Não jogar nada fora Aqui já tá mais do que aprovado Vou trazer as bombas pra cá Pra vocês verem O quanto que rendeu Mas antes, meus amores De tá mostrando Eu queria tá falando pra vocês Sobre as apostilas do canal O canal O canal Bonedicas Caseiras Tá com quatro apostilas No momento Essa primeira apostila Que tá passando aqui na tela Ela é com soda Com dez grandes receitas Essa rosa A apostila azul Que tá passando agora Ela é sem soda Com vinte grandes receitas variadas Aí pra vocês A segunda A vermelhinha Também sem soda Com vinte receitas variadas E a quarta A apostila verde É totalmente com soda Só sabões em barras Com vinte receitas variadas Viu? Caso vocês queiram adquirir Já manda uma mensagem Nesse número Que tá aparecendo aqui na tela E já vou trazer aqui Um litro Gente, olha que maravilha Dois litros Três Quatro E meio Gente, é muita coisa Né? Uma maionese Que a gente ia jogar fora Reaproveitar dessa forma Agora é deixar aberto Viu, meus amores? Deixinho aberto Um lugarzinho arejado Dentro de casa E depois Após oito dias Pode usar em todo tipo De limpeza Tá bom? O link da receita antiga Vai estar aí na descrição Pra vocês Pra vocês verem Que ficou igual Ficou um sonho Espero que vocês tenham gostado Já deixa bastante like Pro vídeo Compartilha Faça com que a receita Chegue mais dona de casa Tchau, meus amores Não mais fiquem com Deus Vai estar lá no time Tchau, meus amores Obrigado.